Ah! Tu sim que está na boa, mas, tal que caralho, tu sim que se tem. Perca de mim, uma UA, tal que caralho, tu não me livrar, não me volto. Desco, 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 desco e desco. Uma unidade Ação A overestade Para você Música Freg Eu 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 Desis horas, horas, horas Desis horas, horas horas E singa na rua baixa, não quer nada E singa, foi ti A rua baixa, não quer nada E se engan, nem danke mit E singa, foi ti A rua baixa, não quer nada E se engan, foi ti A rua baixa, não quer nada E se engan, foi ti E se engan, foi ti E se engan, foi ti Seis sois, graças a Deus, seis sois, seis sois, seis sois, seis sois, seis sois. Seis sois, graças a Deus.